Você provavelmente não acompanha as notícias espaciais da China, mas hoje isso muda neste vídeo. Vamos passar um pente fino no programa de foguetes reutilizáveis na China. Então, cola comigo para mais um vídeo. A CIDADE NO BRASIL LAND SPACE, A-SPACE, GALAX ENERGY, SPACE PIONER e DEEP BLUE AEROSPACE. Essas são algumas das empresas comerciais chinesas de lançamento, fundadas nos últimos 4 ou 8 anos, que são os pilares da busca da China pela reutilização de foguetes. Vamos ver a história da indústria de lançamentos da China à medida que ela busca o que quase todas as empresas de lançamentos estão buscando no momento. Lançar, pousar e reutilizar foguetes. A reutilização de foguetes não é um conceito novo. Um dos exemplos emblemáticos disso foi o ônibus espacial americano. Tem vídeo dele aqui no canal. Foi aposentado lá em 2011. No entanto, é justo dizer que o verdadeiro aumento da popularidade da reutilização de foguetes está ligado ao sucesso do Falcon 9 da SpaceX, juntamente, claro, com um mercado em crescimento, principalmente para grandes constelações de satélites que forneçam ali principalmente internet. Essa febre de reutilização ganhou força rapidamente na China por volta de 2014 a 2015, coincidindo com a histórica conquista da SpaceX com o primeiro pouso bem sucedido do Falcon 9. Na época, a China começou a abrir seu setor espacial para empresas comerciais. Emitiu-se um documento na época com orientações das novas políticas e regulamentação para esse setor que estava nascendo. O novo setor apoiava iniciativas empreendedoras privadas e, basicamente, o que poderíamos chamar de iniciativas não estatais e empresariais. A China considerou isso como uma iniciativa empreendedora privada e de iniciativas não estatais. Bom, mas isso não é verdade. O padrão para uma nova empresa de lançamentos comercial geralmente seria o mesmo. Um grupo de engenheiros experientes de empresas estatais chinesas ou da Academia Chinesa de Ciências deixaria seus empregos para fundar sua própria empresa de foguetes. Montaria uma equipe com a ajuda de fundos inicialmente levantados de fundos de capital de risco local, frequentemente apoiados por governos municipais ou províncias. Essa iniciativa rapidamente explodiu, tendo mais de uma dúzia de empresas chinesas de lançamentos comercial fundadas entre 2015 e hoje em 2023, todas buscando ali uma fatia do mercado de lançamentos comerciais. O que parecia ser o emaranhado de empresas, sem nenhuma diferença, tornou-se cada vez mais clara. Muitas das primeiras startups começaram projetando foguetes de propelente sólido com capacidade para cargas leves. O objetivo era começar de forma pequena com um design mais simples, já que os motores de propelente sólido poderiam ser adquiridos prontos de fornecedores estatais. A empresa chinesa eSpace, fundada em 2016, obteve sucesso no primeiro lançamento orbital chinês de um foguete comercial em julho de 2019, com seu foguete Hyperbola One, capaz de colocar ali 300 kg em órbita síncrona com o Sol. A Galaxy Energy, fundada em 2018, realizou o lançamento inaugural do foguete Series One em novembro de 2020 e também obteve sucesso. Mas nem tudo são flores. Outras empresas, por outro lado, não tiveram tanta sorte no primeiro lançamento, que são o caso da Landspace e da OneSpace. A estrada começou a se afurilar para essas startups. Havia empresas que acreditavam no mercado para foguetes de propelente sólido, de carga leve. Isso incluía empresas como E-Space, Galactic Energy, Cass Space e Oren Space. Por outro lado, havia outra fatia de startups, composta por empresas como Landspace, Deep Blue Aerospace e Space Pioneer, que decidiram focar exclusivamente em foguetes de propelente líquido, assim como é o Raptor da SpaceX. Em 2020 e 2021, novas empresas apareceram para entrar neste jogo, e as antigas teve que se adequar. A China havia amadurecido seu programa ao ponto de haver startups focadas exclusivamente na construção de motores e fornecê-los para fabricantes de foguetes. Duas empresas fazem esses motores para revenda, a Jojo e a Jen, sediadas nas cidades de Pequim, fornecendo motores para empresas como Rocket Pie e Space Epoch. E mais recente, a empresa estatal chinesa AALPT anunciou que desenvolveu três motores, o YF-102, o YF-102V e o YF-209, dedicá-los exclusivamente ao mercado de lançamentos comerciais. Isso vai acirrar a disputa entre eles, a Jojo e a Jen. A partir de 2022, é que as coisas começaram a ficar interessantes no programa de foguetes reutilizáveis da China. A Cass Space lançou com sucesso o foguete Legion 1 em órbita. Embora seja um foguete de propelente sólido, ele foi capaz de colocar duas toneladas em órbita terrestre. Embora esse foguete seja descartável, foi a primeira vez que uma empresa comercial chinesa alcançou essa capacidade de carga no espaço. Isso foi logo seguido pela X-Base e a China Rocket, que lançaram com sucesso pela primeira vez os foguetes Kawaii Joy 11 e o J-Long 3 em órbita. Ambos os foguetes tinham uma capacidade de carga semelhante, cerca de 1,5 toneladas em órbita baixa da Terra. Mas isso ainda, infelizmente, era com foguetes de propelente sólido. O verdadeiro passo em direção à reutilização estava em outro lugar. O primeiro momento histórico foi em 14 de dezembro de 2022, quando a Land Space tentou o primeiro lançamento comercial chinês de um foguete movida propelente líquido. Estamos falando do ZUK-2. Este veículo de lançamento de dois estágios é capaz de colocar 6 toneladas em órbita baixa da Terra e usa os motores TQ-11 e TQ-12, desenvolvidos pela própria empresa. Os motores do segundo estágio falhou e o sucesso da missão foi, infelizmente, por água abaixo. No entanto, 4 meses depois, outra empresa chinesa conseguiu conquistar este troféu. Em 2 de abril de 2023, a Space Pioneer lançou com sucesso o foguete TQ-2 a partir do centro de lançamento de satélites de ZUK-1. A empresa carimbou sua entrada no mercado de veículos de lançamento de médio porte. Bom, até agora, tudo gostosinho, o dinheiro estatal jorrando, algumas empresas ali conseguindo bons resultados, mas isso não significa que a China tenha foguetes reutilizáveis. Esse pequeno triunfo da Land Space e da Space Pioneer foi porque eles foram os primeiros a lançar os foguetes de propelente líquido antes de todos os seus concorrentes na China. Eles decidiram, anos atrás, desenvolver seus próprios foguetes com motor de propelente líquido, por isso tiveram essa vantagem. Mas, em contrapartida, os foguetes eram, no formato, infelizmente, descartável. Essas duas empresas têm a ideia de certificar os motores com uma série de lançamentos para depois, aí sim, no futuro, fazer mudanças significativas para torná-los reutilizáveis. A Land Space, por exemplo, está atualmente atualizando os motores do primeiro e seguro estágio para torná-los mais amigáveis para a reutilização, basicamente, melhorando a capacidade de ajuste e permitindo múltiplas ignições do motor. Da mesma forma, é provável que o foguete Chalong 2 da Space Pioneer também seja adaptado no futuro, possivelmente com a adição de aleitas de grade e pernas de pouso, conforme mostrado no site da empresa. Dito tudo isso, lá vem a pergunta, Quem lançará, efetivamente, o primeiro foguete reutilizável chinês? Bem, na minha opinião, existem vários candidatos desses que citei ao longo do vídeo. O mais promissor, provavelmente, é a Deep Blue Aerospace. Esses caras realizaram múltiplos voos no ano passado, com seu pequeno protótipo de 7 metros de altura, chamado Nebula N. A Deep Blue Aerospace está agora construindo um protótipo de tamanho real do primeiro estágio de seu foguete orbital, que vai se chamar Nebula One. E, teoricamente, planeja fazer o voo de estreia a partir do centro de lançamento comercial E-Reina, no final de 2024. O Nebula One será uma espécie de mini Falcon 9, com capacidade de carga de 1,4 toneladas para a órbita baixa da Terra. Outra empresa promissora é a E-Space. Eles já possuem um foguete de pequeno porte, o Hyperbola 1, movido a combustível sólido. Eles agora estão desenvolvendo o veículo de lançamento médio reutilizável Hyperbola 2, capazes de colocar 1,9 toneladas em órbita baixa da Terra. Vão utilizar os motores Juden, desenvolvidos pela própria empresa. Eles construíram um protótipo do booster do primeiro estágio do Hyperbola 2, o verdadeiro Frankenstein. Ele foi avistado em Chukwun no ano passado, e o lançamento inaugural também está programado para 2024. A E-Space é uma empresa que levantou uma quantidade impressionante de financiamento, quase 300 milhões de dólares nos últimos sete anos. No entanto, essa também é uma empresa que enfrentou alguns problemas de confiabilidade, como por exemplo, o foguete de propelente sólido Hyperbola 1, falhou três vezes seguidas, cada uma das vezes por razões diferentes. Em abril de 2023, houve um lançamento do seu foguete de pequeno porte movido a combustível sólido bem sucedido, e isso pode ter tranquilizado um pouco os investidores. E a última empresa com bons avanços é a Galact Energy, fundada em 2018. Ela é similar à E-Space. Eles também já têm em serviço um pequeno foguete de propelente sólido, chamado Series 1, e agora estão desenvolvendo um foguete de propelente líquido de porte médio, chamado Palace 1. usando os motores desenvolvidos internamente pela própria empresa. Assim como o Nebula 1, o Hyperbola 2, o foguete Palace 1, também é anunciado como sendo um foguete reutilizável. Aplausos. 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 A China também explorou o conceito desse tipo de foguete. Nos anos de 1980, isso foi parte do seu programa de voo espacial primitivo, chamado Projeto 863. No final, eles decidiram seguir em frente com projetos mais conservadores, que é o foguete Chen Zhou e o poderoso Long March. O plano de voos com pouso na horizontal não morreu, só que agora está mais para o lado militar. Permanece um assunto bastante discreto e sigiloso, com poucos fatos sólidos documentados. Em meados de 2010, a estatal chinesa até tentou uma variante reutilizável derivada do Long March 6 e 8, na tentativa de pousar o booster em um navio drone. Mas esse projeto parece estar parado há bastante tempo. Acredito que uma das razões possa ser a falta de motores adequados. No entanto, existem alguns novos foguetes reutilizáveis de propriedade estatal, em fase bem inicial. O primeiro é o foguete Lunar Long March 10, com um lançamento inaugural agendado para 2027. Terá uma capacidade de lançamento de 70 toneladas para uma órbita baixa da Terra e 27 toneladas para uma injeção translunar. Esse foguete Lunar Long March 10 é equivalente a um Falcon Heavy da SpaceX. Quando se trata da estatal chinesa, não temos muita informação, infelizmente. Acredita-se que a China está explorando tornar seus foguetes mais antigos, como o Long March 4, parcialmente reutilizável. E também está desenvolvendo um super pesado Long March 9 até 2030. E que inicialmente será parcialmente reutilizável e completamente reutilizável, com um design semelhante ao da Starship, por volta da década de 2040. Bom, então é isso. O vídeo ficou um pouco longo, mas acredito que agora vocês tenham uma melhor noção do que acontece num programa comercial de foguetes reutilizáveis da China, apesar das informações serem bem escassas. Outro grande avanço chinês é a sua estação espacial própria. Clique aqui no card para o próximo vídeo e te espero lá. Deixe seu like se você aprendeu algo e considere apoiar o canal se tornando um membro. Tamo junto e até o próximo vídeo.